E salveção rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera, é isso aí como você viu na tela Copa do Nordeste, confiança e Santa Cruz, aí ó, aqui no canal Carlos PC Game, os uniformes atualizados aí né galera Santa Cruz com seu belo uniforme aí, galera já deixa o seu like, se inscreva no canal pra você acompanhar as simulações aqui no canal Carlos PC Game, beleza? Então tamo junto, vamo que vamo, fica aí com a gameplay galera, só bora Boa em jogo pra você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque Amaral, Thiago Alcântara Chegou perigosamente Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar Amaral Foi derrubado, é falta Ótimo Faz o passe mais longo E foi bom o passe Chega com perigo Boa bola e o chute de primeira A posição é normal Ele bateu para o gol Thiago Alcântara O jogo está bem igual Está bem disputado As duas equipes estão Está uma briga mais no meio-campo Mas não está tendo muitos erros de passe Como está vencendo o normal As duas equipes estão marcando bem Por isso elas estão encontrando dificuldade Para criar jogadas Jefferson Outra bola lançada Chega Falta E rola amarelo para ele Tocou a bola Passou Tote Thiago Alcântara E o árbitro Capita o fim Da primeira etapa Zero a zero O primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo Volta daqui a pouco E tem boas atrações Para você Conferir Futebol na Globo Aqui é emoção Bola em jogo Começa a segunda etapa E agora o juiz está marcando E parando o jogo Houve falta André André A abertura é boa Cruzamento para a cabeça E agora o gol E agora o gol Foi de cabeça para o fundo do gol Agora ele não perdeu o gol Agora ele testou bem Jefferson Jefferson O goleiro tem pressa Sai na velocidade Sai na velocidade Agora apertou E tocou a bola para fora Lançamento foi feito Tiago Alcântara Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Olha para a área Amaral Jefferson Tiago Alcântara Falta marcada E falta mais dura A bola elders Doi Deu Gratro E Agora Deu Oh E Deu 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 Vai ter que começar tudo de novo André Tote Bola foi boa E aí na base do lançamento É isso aí galera, 1x0 pro Santa Cruz Vitória do Santa Cruz na Copa do Nordeste Obrigado por assistir galera, tamo junto E falou